Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece fraude na transferência de terreno destinado a indenizar vítimas do edifício Palácio 2. O colegiado entendeu que houve fraude à execução na transferência de um terreno localizado em Brasília, arrematado em leilão judicial, com o intuito de garantir a indenização devida às vítimas do edifício Palácio 2. O imóvel abriga atualmente um dos maiores shopping centers do Distrito Federal. A decisão da terceira turma foi tomada na análise de dois recursos, o primeiro ajuizado por Paulo Otávio Investimentos Imobiliários e o segundo por Iguatemi Empresa de Shopping Centers. Nos recursos foi questionada a legalidade de leilão judicial determinado pela Justiça do Rio de Janeiro no âmbito de ação civil pública destinada a ressarcir os danos sofridos pelas vítimas do edifício Palácio 2. Ambas as empresas alegaram que eram elas as verdadeiras proprietárias do terreno leiloado e que o imóvel foi adquirido de boa fé. O edifício Palácio 2, localizado no Rio de Janeiro, desmoronou em fevereiro de 1998, deixando oito pessoas mortas e mais de 170 famílias desabrigadas. A edificação foi construída pela Sersan, empresa de propriedade do então deputado federal Sérgio Naya. Na ação civil pública, houve a determinação do bloqueio de todos os bens pertencentes a Sérgio Naya e as suas empresas Matersan e Sersan, uma das sócias da companhia dona do terreno. O relator ministro Vilas Boscoeva lembrou que o imóvel, em discussão, pertencia à empresa LPS Participações e Investimento Limitada, a qual tinha entre seus sócios a Paulo Otávio Investimentos e a Sersan, cujos bens não podiam ser alienados. Destacou ainda que as provas reunidas no processo indicam claramente que o terreno chegou a Iguatemi após uma série de transferências fraudulentas da propriedade, com o intuito de esquivar a indisponibilidade que recaía sobre os bens do construtor do Palácio 2. O ministro ressaltou ainda não haver dúvidas de que a empresa que transferiu o terreno a Iguatemi se utilizou de meios ardilosos para se tornar, ela própria, a única proprietária do imóvel e repassá-lo posteriormente à empresa de shopping centers.